Aí estão vindo, andando, fazendo voz... Aí passa em frente, rapazes! Carvalho de Troia! Vai, rapazes! Vai, rapazes! Vai, rapazes! Tá chupindo aí, meu amor! Tá chupindo! Tá chupindo! Tá chupindo! Tá chupindo! Tá chupindo! É só essa! Não pode, então! Não pode, então! Não pode, então! Não pode, não! Não pode, não! Por favor, então desce do ferro pro todo mundo! Bora! Desce do ferro! Desce do ferro! Desce do ferro! Pra lá, pra lá! Depois levou mais ação e vai querer fumar também! A opressão é essa! Boa noite, cidadão! Boa noite! Vocês estão portando alguma droga disso aí no momento? Não, senhor! Não, não! Só de ver o curso! Seu revista é chato! Não se enganar pra vocês! Joga! Joga ali comigo! Joga ali! Caralho! Cidadão, milícia! Que ganha dentro! Eu tenho uma organização! Eu tenho uma revista ao carro do senhor! Posso olhar as trates? Não, senhor! Se você achar alguma coisa! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! O meu é o meu! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Vai achar que é você! É carinho! Não pode ser achar seu! Vai te abençoar as caras do outro! Vai na parede, ó! Olha lá! Chope! Aí! Aí! Tá mentindo! Polícia, irmão! É não! Só mentindo! É que a gente tava prestesco que o cara tava atrás da gente lá! Não tem nada! Não tem nada! Vamos! 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 Vamos trabalhar aqui, rapaz! Vamos! As suas chamas estão erradas! Vamos seguir a gente lá, rapaz! Vamos! 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 Não, 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 não.